Olá, criançada, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal, mas primeiro eu quero saber se vocês treinaram bastante as letrinhas que falamos no vídeo anterior. Então, hoje nós vamos falar de coordenação motora fina e movimento de pinça. O movimento de pinça nós já estamos trabalhando no nosso livro do Sistema SAIS, o livro de atividades grafomotoras. Lembra que aqueles pontilhados que nós fazemos bonitinhos, que pintamos, tudo isso já foi feito. Então, hoje, sabe de que nós vamos falar? Sobre recorte, recorte com a tesoura. Vocês sabiam que a atividade de coordenação motora fina, o recorte e movimento de pinça, ela é essencial na fase do desenvolvimento da escrita. Antes de mais nada, antes das crianças, os pequenos, fazerem o movimento para pegar no lápis o movimento de pinça, primeiro eu tenho que desenvolver anteriormente N habilidades com tesoura, amassar, rasgar, dobrar. Então, hoje eu vou fazer uma atividade com vocês muito legal. Vamos lá? Corta, corta, tesourinha, corta, corta, sem parar. Com cuidado, com capricho, até tudo termina. Vamos ver? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de revistas, coisas mesmo que tem em casa, uma revistinha. Precisamos de papel ofício para poder fazermos desenhos. Precisamos de papéis coloridos. Se não tiver, pode usar jornal, papel que você tiver em casa, tudo bem? E aí, você vai pedir para a mamãe colar umas carinhas nos papéis e fazer vários movimentos de cabelo. Está vendo esse? Cabelo para o alto, igual o curupira, não é verdade? Olha. Esse daqui também. Olha o cabelo. Para o alto também. E também, utilizando a revista, você pode fazer o seguinte. Você pode achar o rosto de uma pessoa na revista. Corta o cabelo, porque o legal mesmo é você criar. Você cola no papel colorido. Olha. Está vendo? E aí, você vai movimentando com a tesoura. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Tem que ser com capricho. Igual a musiquinha. Corta, corta, tesourinha. Corta, corta, sem parar. Com capricho, com cuidado. Até tudo terminar. E você vai cortando. Está vendo? Vamos tentar fazer o Black Power. Que é mais rápido. Vamos ver como é que vai ficar. A tia vai fazendo rápido. Mas você pode fazer no seu tempo. Está bom? Que aí você vai desenvolver uma escrita. E vai fazer um movimento de pinça. Depois vai ter uma letra bem bonita. Bem legal. Olha. Pode pedir para a mamãe e para o papai. Fazer de diferentes tipos de cabelo. Que aí você vai treinando. Vai ficando fera. Olha. Olha que legal. Que divertido que ficou. Não é verdade? Ficou muito legal, né? Agora vamos tentar fazer um. Olha como é que é simples. O rostinho. Você pode fazer com a expressão que você quiser. Vou fazer aqui. Sobrancelha. Não esqueçam de todos os detalhes do rostinho. Está bom? Sobrancelha. Sobrancelha. Nariz. Olhos com cílios. Que a tia sempre fala. E aquele lindo sorrisão. Se você quiser deixar um tchan no rostinho. Quer ver? Você pode pegar o batom. E fazer um rostinho assim. Um douradinho no rostinho. Um vermelhinho no rosto. Vai ficar bem legal. Quer ver? Olha. Passando as bochechinhas. Pega a cola para mim, filho. Sim. Obrigada, amor. Pega a cola. E pede para a mamãe desenhar. Você vai pedir para a mamãe desenhar o cabelo que você quiser. Vou fazer um cabelo fácil. Está bom? Olha. Pré 2. Que legal. Está vendo? Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu pegar. Pode usar uma tesoura pequena. Está? É melhor para vocês. Essa aqui é minha grandona. Porque eu sou grandona. Mas você usa uma pequena de papel. E sempre pertinho da mamãe e do papai. O responsável para ver você. Para você não se mascar. Ok? Vamos ver como é que vai ficar. Corta, corta, tesourinha. Corta, corta, sem parar. Com cuidado. Com capricho. Até tudo terminar. Vamos ver se eu já estou terminando, pessoal. Vamos ver se ficou legal. Olha que legal. Vocês gostaram? Está vendo como é simples? Dá para você trabalhar a coordenação motora, trabalhar o movimento de pinça e desenvolver suas habilidades. Você pode usar sua criatividade e fazer o cabelo que você quiser. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.